Ah, ah Entrei pelo cano Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei no encano Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei no encano Ateitei, me ganjei, fui sem embarcação A poupa e o covete, a poupa e o timão Tudo bem bonito pra chamar a atenção Foi quando recebi o forte d'água e sabão Entrei de gaiar no navio Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiar no navio Entrei de gaiar no navio Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei porigão Foi quando recebi, já está de alto mar Sem a menor chance, nem maneira de voltar Parece que era moleza, mas foi pura que ilusão Conhecer o mundo inteiro, sem gaiar no encano Entrei de gaiar no navio Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei porigão Entrei de gaiar no navio 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 Entrei, entrei, entrei Entrei de gaiar no navio Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei porigão Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei pelo cano Entrei de gaiar no navio Entrei de gaiar no navio Entrei, entrei, entrei Ô marinheiro, marinheiro só Valeu! Marinheiro só Comigo! Tá vendo essas sujeiras bem debaixo dos seus pés Mas deixa de moleza e vai lavando esse conversa Pensei que era moleza, mas foi pura ilusão Conheceu o mundo inteiro sem gacha de indústão Entrei, entrei, entrei pelo gão Entrei, 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 entrei porigão Entrei, entrei, entrei pelo gão Entrei, entrei, entrei porigão Entrei, entrei, entrei pelo gão Entrei, entrei, entrei porigão É trein, é trein, é trein, é trein filizão É trein, é trein, é trein filizão